Música Boa noite pessoal, estamos aqui na 14ª Rio Esporte Show Venhamos mostrar para vocês o que tem de melhor na área de fitness, na área de nutrição E na área de lutas, artes marciais Todo o pessoal envolvido aí com esse grande segmento que tem conquistado aí multidões Estamos aqui na Rio Esporte Show, aqui no Pierre Mauá, no Rio de Janeiro Nessa noite maravilhosa E vamos mostrar para vocês aí o que tem de melhor através dessas imagens Vamos mostrar os equipamentos, as tecnologias, as novidades E as personalidades que vão estar aqui juntinho com a gente Vamos conferir, vamos dar um giro aí e a gente volta daqui a pouco Vamos lá Música 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 A U.S.A., Iowa City, Iowa. Qual é a sua motivação para ele seguir crescendo e trabalhando forte para ganhar tudo o que ele ganhou e tudo o que ele fez? Eu sempre quero ser um superhéroe. Eu quero ser um superhéroe. Eu quero ser um superhéroe. Eu quero ser o mais forte. Então, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei com a U.S.A. E eu trabalho com a marina. E eles são os mais fortes e mais fortes. A U.S.A. e eu também tenho que ir. Talvez o Naveen Sears. E o Naveen Sears também é o Naveen Sears. Eu estou aqui com uma piloto de trabalho. Eu vou me ajudar a trabalhar com a gente. Eu vou me ajudar a trabalhar com a minha casa. Eu vou fazer o Naveen Sears. Eu vou fazer o Naveen Sears. Eu vou fazer o Naveen Sears. O Naveen Sears vai. Muito bom. A U.S.A. TV. Essa foi a 14ª Riosport Show. Já queria agradecer a todos vocês que estão juntinhos com a gente Gostaria de convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais twitter.com barra Cidade TV facebook.com barra Cidade TV CidadeTV.com, esse é o canal